Eu sei que eu não sou que o bom não vai soltar na minha mão Te conheço como a tal da rua e vinha do labertão Passando de domandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, cai em qualquer papinho Eu sei que eu não sou que o bom não vai soltar na minha mão Te conheço como a tal da rua e vinha do labertão Passando de domandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada batendo um pouco no chão Então deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Preparar, pode ir pra, vai ser só com o lugar Não deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Preparar, pode ir pra, vai ser só com o lugar Preparar, pode ir pra, vai ser só com o lugar Preparar, pode ir pra, vai ser só com o lugar Preparar, pode ir pra, vai ser só com o lugar Preparar, pode ir pra, vai ser só com o lugar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.